O assalto aconteceu no canal da Menonça Júnior, local onde estão vários empreendimentos do tipo joalheria do centro da capital. Imagens do circuito interno da loja mostram que um homem de 21 anos, a princípio, se passou por cliente, mas logo em seguida anunciou o assalto à mão armada. Com violência e ameaças, ele obrigou cliente e vendedores a deitarem no chão da parte de trás da loja e em seguida pegou várias joias do mostruário e fugiu. A equipe estava em patrulhamento na área central, que é a área de atuação da equipe, a nossa VTR-0822 do 6º do Batalhão. E quando de imediato, por volta de 13h30 da tarde, populares estavam correndo em via pública ali próximo ao canal da Menonça Júnior e nos informaram. E tinha acabado de acontecer ali naquela área que possui várias lojas de produtos e fabricam joias. Um roubo. A equipe do 6º Batalhão iniciou as buscas ao assaltante pelas ruas da capital. A equipe continuou o patrulhamento, conseguindo localizar o infrator já na Padre Júlia ali, próximo ao antigo shopping Arara Center. A equipe de imediato procedeu com o procedimento, que é a abordagem, e conseguimos localizar o material do roubo e arma de fogo. Informar que o mesmo estava portando o revólver 38 com quatro munições, as quatro estavam inclusive percutidas. Ou seja, ele efetou o disparo com as munições e por motivos alheios, a gente não sabe, as munições não dispararam. Com o infrator foram encontrados vários anéis e relógios. Todo o material roubado e a arma do crime foram apresentados no CIOSP do Pacoval.